Meus lindos, estamos com o grupo no Hades pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar deles, daqueles inimigos, sabe, que muitas vezes eles te dão mais trabalho do que o próprio chefe do jogo. Pois é, tem uns inimigos que eles são mega difíceis e quando você tá explorando o mapa você olha no horizonte e você vê aquele inimigo e você fala Putz, tô longe de fogueiras aqui, tô longe de locais de graça, tudo que eu queria era preservar as minhas almas e provavelmente eu vou falecer. Ou simplesmente você é pego de surpresa por eles e você só chora e você começa a ficar nervoso, você nem joga direito contra aquele inimigo porque ele é difícil, então você fica meio que nervoso já lutando contra ele. Vamos falar deles aqui em questão. Então antes de começarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com esse inimigo clássico aqui que todo mundo se deparou no início do jogo, que são os ursos gigantes. E todo mundo que se deparou pela primeira vez faleceu pra ele, mano. Você não derrotou ele de primeira vez, eu duvido muito. Você faleceu pra ele. A maior estratégia pra mim pra derrotar o primeiro urso do jogo pra mim foi usando o cavalinho. O cavalinho me ajudou bastante. Se você for ali de pé na cara, na coragem, eu particularmente acho que fica muito mais complicado. E o engraçado é que o urso ele meio que virou um meme de Outer Ring. Porque, por exemplo, no Outer Ring você vai lá e encontra um dragão. O dragão tá bem difícil. Você volta depois, você tá uns leves upado, o dragão fica, ó, na chupira, tranquilaço. Mas não importa o level que você esteja. Você vai encontrar um urso, tu vai sofrer. Você vai apoiar. Não é pós, é inimigo comum, mas vai te dar uma leve sovita. Aí, eles são bem chatinhos. Eles são um pouco frenéticos até. E tem aqueles ataques que você tenta meio que se curar, mas eles ficam, tipo, eles avançam muito em você. Não basta você esteja longe, eles estão perto de você em segundos, sabe? Eles têm um, sei lá, eles têm um alcance muito rápido pra chegar em você. Um approach muito rápido. E aí você não fica com muito espaço pra se curar. Os ataques deles são massivos, dão muito dano. Eles são um tanto frenéticos, aí corre ali, destrói cenário. Nossa, o bicho é uma loucura, né? Deixa você louco. Então, os ursos aqui são o terror da galerinha. Não importa se você é Elden Lorde, o rei do mundo. Não interessa. O urso vai te bater. Você vai sofrer por urso. É bizonho isso, mas isso acontece muito. Nós temos aqueles inimigos que eu chamo de barata, peste, pestilência, sei lá, velho. Mas o nome deles são Kindred of Rot. Não sei como é em português o nome desses bichos de gramento aí. Que são aquelas baratinhas que ficam atirando aqueles fios de seda em você. Nossa do céu. Que negócio é teleguiado, mano. Aquilo ali deve ser teleguiado com visão de calor, sabe? Pra poder detectar. Tem bicho que tá no teto, assim. Tipo, você nem tá vendo ele. Mas ele te detectou. Ele atira. Você nem sabe de onde que vem. Vem só aqueles fiapinhos em você. E, nossa, aquilo dependendo da forma que pega. Ele atravessa o seu corpo. E ele vai dando dano a cada fiapinho que passa. Tanto que a magia que você usa, que causa esses fiapinhos. Você pode pegar essa magia. Ela é muito boa pra inimigos gigantes. Porque ela dá muito dano. Ela vai atravessando tudo. A hitbox inteira. E acontece o mesmo com você. Dependendo da posição que você aqui te pega. Nossa, é hitkill. É hitkill, velho. E aí, o jogo coloca vários no mapa de uma vez. Que se você não ficar à distância ali limpando, mano. Nem tenta. Às vezes você tenta rushar pra pegar um item. Mano, é muito difícil. Porque o negócio é teleguiado, mano. O negócio te segue até onde você não tá. É muito bizarro. O negócio é instinto superior. Ele sabe pra onde você vai e vai te seguir. É muito louco. E machuca muito. Dá muito dano. Então, né. Quando eu vejo um inimigo dele sozinho. Até dá pra tentar brincar lá. Mas quando você começa a ver ali. Dois, três. E você começa a falar. Putz. O negócio vai ficar meio feio aqui. Né. Melhor eu me preparar. E com poucas almas. Vou voltar depois. Porque o negócio vai ficar louco. E você sabe que o bagulho vai ficar ruim. É muito complicado esses bichinhos. E são muito insuportáveis. Nós temos as benditas mãos. Aquelas mãos gigantes. Tem as versões pequenininhas delas. Que também não são muito brincadeira, não. Essas mãos, elas são tão terríveis. Que às vezes elas estão afundadas no chão. E você não vê. Tem um item. E você vai pegar. E vem a mão em cima de você. Mas também. Você encontra elas no cenário normal. Elas são muito chatas também. Pelo fato de que. Elas são meio que o urso. Só que uma mão. Elas avançam muito em cima de você. Rápido. Elas não te dão muito espaço. Para respirar. Ou é aquele petelecão. Que ela dá com a mão lá. Ou ela já vai batendo no chão. Ou ela vai fazendo com os dedinhos. Te dando vários danos. E você fica meio sem. Tipo. Sem conseguir respirar. E quando você vai para longe delas. Para tentar respirar. Elas usam aquele golpe. Que sai aquela luz roxa. Que te prende. Aí ela chega em você. E faz a festa com você. E o dano dela. É bem alto também. Então quando você encontra uma. Se você não tomar muito cuidado. Você vai falecer. Eu me vi. Direto no jogo. Fugindo delas. Procurando um caminho. Uma rota alternativa. Ou metendo o pé mesmo. Para não enfrentá-las. Porque eu sabia que provavelmente. Eu ia falecer. E elas são muito irritantes. Sabe. Então essas mãozinhas aí. São muito chatas. E elas são as mãos. Que tem esses anéis. São muito parecidos. Com a mão do Rickard. Do Rikard. Né. Eu não sei se. Aconteceu aí. Depois da lore dele. Quando ele se funde com a cobra. Nasceu essas mãos. Mas eu. Tem alguma coisa a ver com ele lá. É muito bizonho isso aqui. E nós temos. Que se. Se eu fosse dar um troféu. De ouro. Uma medalha de ouro aqui. Pro inimigo mais insuportável. Barra difícil de Aldering. Eu daria pra eles. Que são os Revenants. Que são aqueles inimigos. Que surgem do chão. Quando surgem. Você fala. Ferrou. Já era. Estou ferrado. Né. Aqueles inimigos que tem um monte de braço. Aquela cara bizonha. Você fala. Ai meu Deus do céu. Lá vou voltar tudo de novo. O caminho que eu tava fazendo. É essa visão que você tem. Porque eles são inimigos. Que eu gosto de chamar inimigos inconsistentes. Sabe. As vezes você vai pegar. E você vai conseguir derrotar. Mas você nunca sabe o dia de amanhã. As vezes você vai chegar perto deles. E te dá um combo. E quando você vê. Você morreu. E é bizonho isso. Sabe. Além disso. Ainda tem ataque de veneno. Então eles jogam aquele veneninho. Quando você acha que ele deu uma pausa. Pra você conseguir ter uma brecha. Pra atacar ele. Vai lá e cospe um veneno na sua cara. E ainda. Tem os golpes dele. Que ele vai. Batendo no chão. Porque ele fica muito louco ali. Fica vidrado. Virado no Batman ali. Vai dando vários. Vários soquitos no chão ali. E mano. Quando aquilo pega tudo em você. É aquele combo do Fatal. Isso já era mano. Isso já era. E ainda. Pra finalizar ainda. Ele. Desaparece. E aparece novamente. Tipo. Ele afunda no chão. E tá tipo teleporta pro seu lado. É incrível. Então você tá longe. Pra dar uma respirada. Ele vai teleportar. E tchum. Aparecer do seu lado. Oi. Tô aqui. Baf. Tá blefe na sua cara de novo. Insuportável. Esse inimigo. Muito inconsistente. Quando você vê. 880. Ou você vai conseguir derrotar ele. Com um pouco de sufoco. Ou você simplesmente vai ser rumado. E é isso. Simplesmente. Eu acho que é o pior. O mais difícil inimigo. De Elden Ring. Pois é. Para finalizarmos. Com o último aqui. Nós temos. Aqueles. Cavaleiros invisíveis. Que meio que são aqueles. Cavaleiros de tiche. Né. Daqueles. Cavaleiros obscuros. Lá. Das lâminas negras. E. Esses aqui. Você encontra. Em versões invisíveis. Né. Você encontra lá. Por exemplo. Ele na versão inimigo. Antes de você chegar em A-File. Que é. A área da Malenia. Né. Você tem que fazer um esposozinho. E tem um desses. Desgramado invisível. Nossa. Eu ficava muito nervoso. Na época. Eu não sabia ainda. Que você podia usar. E se você não sabe. Agora. Você vai saber também. Tem uma. Uma tocha especial. Que revela esses inimigos. Eu não sabia disso. Quando eu estava lá. Então o sofrimento. Foi em dobro. Porque eles são rápidos. Eles. Te agarram do nada. Assim. Pegam. E tchum. Já era. Tá. Inclusive. Enfrentar eles no cavalo. Não dá muito certo. Porque eles te derrubam muito fácil do cavalo. Cara. O que deixa a luta muito difícil. Tem que ir no mano a mano. E eles são muito frenéticos. Ficam andando de um lado pro outro. Ficam invisível. Te pega. E vral. Já era. Você só. Só chora. Só aceita. Tá. Então esses inimigos aqui. Invisíveis. Não é que são das lâminas negras. Das facas negras ali. Né. São. É inimigo mulher. Né. Por sinal. As facas negras são todas mulheres. E. Simplesmente te agarra. Pega. Fupi. Tchau. Chora. E é isso. Alegria de viver. Pois é. Pelo menos esses aqui. São muito poucos que aparecem pra você. Geralmente eles aparecem mais em versão de boss do que inimigo. Então é mais tranquilo. Mas ainda assim. Eles são muito chatos. E. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Agradeço a sua visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.